Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ela quase fez parte do elenco de Senhor dos Anéis, e completou 54 anos. Veja como está a atriz de Xena. A princesa guerreira, série online Cesar Nascimento na série, televisão e atriz famosa Lucila Aulés, completou 54 anos. A neozelandesa é conhecida pelo papel da personagem Xena em Xena. Warrior Princess Nascida em Monte Alberti, Auckland, Nova Zelândia, ela entrou a velhice e apareceu pela primeira vez na televisão, quando ela tinha 20 anos, em um programa que foi ao ar na Oceania, e na Ásia e Outubê em 2001, Aulés foi convidada por Peter Jackson, para fazer parte do elenco de Senhor dos Anéis, mas recusou devido a sua gravidez não o tempo que ela não assumiu o papel. Em 2002, ela fez uma breve aparição em uma das cenas de Homem-Aranha, dirigido pelo mesmo produtor de Xena, São Raimi. Em 1997, Lucy foi indicada para um prêmio de melhor atriz de televisão no Saturno Awards. Ela recebeu outro prêmio de melhor atriz coadjuvante na televisão em 2011. A atriz costuma aparecer em eventos anuais como XenaCon, organizado pela Creation Entertainment em 2006, ela doou as roupas de Xena ao Museu de História Americana. Em entrevistas Mithsonian Magazine, Lucy foi questionada, se a roupa era confortável. Lucy Laulés, 12 de novembro de 2022, senti como se estivesse tendo um ataque de pânico, mas depois de um tempo, tornou-se uma segunda pele, respondeu a estrela. Anne-Drie Parker. Na história, um jovem se muda para a China com sua mãe, e tem que enfrentar um estudante do ensino médio chamado Scheng.